Pra ficar bonito, só quem tá solteiro abre a boca e dá um grito Joga pra cima, é o nada boladão Me diz assim Ei meu baby, eu vou chegar na parada Vou mostrar pra tu que esses caras não entendem nada E quando eu chegar tu já esteja preparada Que hoje a nossa festa só termina na minha Mulheres, vem com jeitinho, faz com carinho Enquanto tu canta eu vou descer devagarinho Faz com jeitinho, bem safadinho Apaga essa luz e vamos acordar os vizinhos Sei que eu não sou o primeiro, mas eu não sou qualquer um Eu tô ligada na batida e você no meu Vem que eu não sou o primeiro, mas eu não sou qualquer um Quebra! Eu tô ligada na batida e você no meu E dá salinho pra mim É o bicho É o da da boladão Da indigadora Diz assim Ei meu baby, eu vou chegar na parada Vou mostrar pra tu que esses caras não entendem nada E quando eu chegar tu já esteja preparada Que hoje a nossa festa só termina na minha casa Vem com jeitinho, faz com carinho Enquanto tu canta eu vou descer Faz com jeitinho, bem safadinho Apaga essa luz e vamos acordar os vizinhos Vem que eu não sou o primeiro, mas eu não sou qualquer um Eu tô ligada na batida e o balé no meu Vem que eu não sou o primeiro, mas eu não sou qualquer um Vem com jeitinho, bem safadinho Eu tô ligada na batida e dá dar o meu E tá salinho pra mim, é o da da boladão E tá ex-vingadora, e quem gostou dá um gritar Faz barulho aí, tamo junto